Ai galera, ai ai, eu sou o Sonic e eu estou aqui pra cuidar do meu pepezinho Olha lá que bonitinho, ele está bem pertinho do prédio e eu sou o melhor pai do mundo Olha só, eu vou dar uma olhada ali embaixo pra ver o que que tá acontecendo Pra ver se o bebê pode pular na água, pera aí, tem água aqui? Não tem água aqui? Ai, que sonho aqui! Ai meu Deus, a Amy Rose e a minha esposa tá lá com a Arlequina, que que foi amor? Sonic, Sonic, Sonic! Que? Você vai mudar do bebê Sonic hoje, beleza? Delícia! Ah, ele já tá aqui comigo, tá quase caindo do prédio, acho que você não vai achar que é perigoso, né? Não, tá com o papai e tá seguro Ah! Ixi! Caralho, eu acho que não é uma boa ideia, hein? Se ele caiu, ele vai deixar a criança cair Não, mas o Homem, o Homem e a Aranha já tá vindo aqui pra cuidar dele junto com vocês Enquanto eu e a Arlequina vamos no show do Justin Bieber, tá? Pera, 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 pera aí, ó, eu quero saber amor, você falou pra mim que você era viciada em funk Você não vai dançar funk, né? Não, é o show do Justin Bieber Show do Justin Bieber? Pera aí, eu vou colocar um funk aqui e se vocês dançarem é que você tá mentindo Eu quero ver se você vai se segurar pra não dançar Não, é Justin Bieber, olha Isso não é funk, isso é trap Ai, meu Deus Ah, isso é Justin Bieber, tá bom, amor, você não se rendeu ao funk, só a Arlequina que tá meio doida, né? Não, é Justin Bieber Tá bom, ó É, a gente promete, a gente jura, pode confiar Tá bom, tá bom, mas ontem o Homem-Aranha tava uma época fumando, ele não tá fumando não, né? Não, não, ele não tá fumando não, entendeu? Pode confiar A Amy Rose não gosta de fumaça É, eu sei disso, pode deixar que eu falei pra ele pra ajudar você a cuidar muito bem do seu bebezinho, tá? Tudo bem, então eu vou subir lá com o bebê A gente vai curtir muito, vamos amiga Tá, eu vou subir lá e tomara que o Homem-Aranha não apareça já Ai, deixa eu ir lá, borda Galera, olha só O Sonic levou uma dura das garotas pra cuidar bem do bebezinho E peraí, ele me soltou um negócio e eu tô vendo a thumb do vídeo já e pensando Meu Deus, peidei sem querer aqui com o Sonic Eu tô vendo a thumb do vídeo, como que essa thumb vai acontecer? Eu quero ver o que vai acontecer e vamos... Olha, o Homem-Aranha apareceu Caraca Tomara que a Gina não vire o bebê Sonic pra começar a andar aqui com a gente Desce lá, bebê E aí, o Homem-Aranha? Oi, amigo, como é que você tá? Você veio me ajudar a cuidar do meu filho? Sim, eu vim... Eu vim me ajudar a cuidar do bebê Sonic Você faz flexão Meu Deus, olha ele é um Homem-Aranha, galera Tô fazendo aula de gantacionismo, amigão Meu Deus do céu O Homem-Aranha, ele fica no ar Homem-Aranha do céu, cara A Amy Rose falou pra eu não fumar na frente do bebê Sonic Mas como eu vou fumar se eu não fumo? Ué, mas você não falou que tinha começado a usar aquele negócio chamado Vapor? Eu não, Homem-Aranha Você que usava essa porcaria aí Eu não, não gosto disso Tá sentando no ar? Tá, Homem-Aranha, agora a gente vai ter que descer lá pra falar com o bebê Sonic A gente vai ter que cuidar muito bem dele, vem cá Ai, ai, será que ele tá aí ainda? Não, ele tá caidinho aqui ainda Tá dormindo, né? Será que a Gina vai virar ele, não? O bebê Sonic, tudo bem com minúsculo? Homem-Aranha! O bebê tá aí, irmão O que você tá deitado nessa posição aí? Vou botar modificador de voz aqui Que qualquer processo que der não tem a minha voz envolvida Ai, ai Aqui, cara Processo do quê? Agora você me deixou com medo Ai, ai Você tá fumando Homem-Aranha É, cara É, tipo assim Não pode fumar Para com isso Ai, tô na moda, cara Papai, eu acordei Que cheiro é esse? Ai, estranho Que isso? Pegou fogo ali do lado ali, garoto Não bate no meu filho, Ana Ana É pra eu cuidar dele Meu pai falou que você tem que cuidar de mim Não pode deixar eu me machucar E você pular daqui, ó Ai, não Pula aqui Ai, meu Deus do céu Tá se machucando Me machucou, bobinho Ai, tá bom, bebê Você tem uma voz muito fofinha, bebê É sério? É Eu tô fofinha Bebê Eu tive uma noção Pra deixar esse vídeo mais legal Vem cá, vem cá, vem cá, bebê O quê? Eu tô fofinha Vai blindar a gente É, minha voz é bem curtinha Isso vai blindar a gente de tudo Porque, ó Eu tenho quase certeza Que foi a Ravena do Mal Ou o Venom que empenotizou o Homem-Aranha Pra tá fumando Porque um super-herói não fuma É sério, papai O que é fumar? É aquela nojeira que ele tá fazendo Eu quero fumar, papai Filho, vocês me estão estudando Ai, não, eu tô me deixando muito Olha o que ele tá falando Olha o que ele tá fazendo Essa maldição Aquela Ravena É uma sem-vergonha É o Venom É a maldição do Venom que tá fazendo ele fumar Bebê O que a gente vai fazer, papai? A gente vai ter que levar ele de volta pro Venom E quando a gente levar ele pro Venom A gente vai acabar com o Venom e com ele Pra maldição ser acabada Vamos levar ele Sério? Uhum Vamos cá Homem-Aranha Homem-Aranha, a gente precisa encontrar o Venom Oi Ah, o Venom? Meu amigo, vambora Caramba, que fumaceiro Bebê Bebê O público vai te amar com essa vozinha É sério, bebê É igual o bebê do Aranha Master Ô, Homem-Aranha Arruma um carro pra gente ir com o Venom Tomara que o Venom não infecte eu e você Tira o carro aí do seu bolso Ai Ai, bebê, cuidado Se a mamãe souber que você tá caindo Eu tô ferro Olha o carro Isso, cabe dois, besta É É estranho que tira o carro do bolso Mas eu não tenho bolso É verdade Você não tem bolsinho Eu tenho Quer dizer, eu não tenho Não tem, bebezinho? Não Ai, que dózinho O papai vai comprar uma calça com bolso com você Até esse otário do Homem-Aranha arrumar um carro Ah, pai, eu quero uma calça nova Ô, pai, você me dá um Playstation 5 também? Ai, filho, você tá pedindo demais, hein? Ó, vamos entrar no carro preto ali, ó Vem cá, vem cá, vem cá Ei, pessoal, desenrolei um carro Meu Deus E se enrolou? Bebê, eu acho que eu estou... Esse carro é do Venom É mesmo, ele é todo preto É sério Vai dar menos trabalho Olha Eita, eu acho que ele não tá conseguindo Dirigir Ele não sabe dirigir Meu Deus Bebê, se eu explodir Ai, meu Deus Meu Deus Eu dei colocar o cinto Coloca o cinto, bebê Se eu morrer, a mamãe vai te matar Não Mas você já vai estar morto Ai, meu Deus do céu Se esse carro explodir, eu vou pegar a maldição do Venom Eu posso fazer coisas más Socorro Não Não, eu também Não Ai, meu Deus Não, meu Deus do céu Tá quebrando tudo Homem-Aranha, o que aconteceu com você? Eu vou fumar a fumaça do carro Não, bebê Ai, meu Deus Ai, bebê, vai explodir Eu vou cair Foi infectado pela maldição do Venom também, bebê Maldição do fumo Ai, bebê Olha só o que vai acontecer aqui, ó Pera aí Não, não Ai, bebê Eu vou... Pera aí, eu vou tirar uma foto Eu vou mostrar tudo pra mamãe, viu? Bebê A maldição está dentro de mim E agora eu quero vimar Ai, meu Deus E agora? O que eu faço pra ajudar você, papai? Me conta Ah, isso é bom demais, Homem-Aranha Bebê, você tem que acabar com o Venom Bebê, acabe com o Venom pra acabar com essa maldição Bebê, vai atrás do Venom Você tem o papai e vai fumar demais Eu vou... Eu vou... Eu vou beber Eu vou comer uma super fofura Eu tô indo Olha, bebê Enquanto isso... Olhos, pâncreas, fumantes Ai, não Nicotina, nicotina Toma, papai Toma, você é vergonha Toma Queima, seu safadinho Toma Ai, nicotina Fogo, fogo Caramba, que fedorzinho Você fede Eca Agora eu vou lá avisar o meu papai E o meu tchutinho Que eu matei você, viu? Ai, que beleza Nossa senhora Minha voz está uma beleza Homem-Aranha, para de fumar Olha aqui Bebê Sonic A maldição acabou O que aconteceu? O Bebê Sonic matou aquele Venom Mas a gente ficou com problemas Por causa do cigarro Meu pulmão está doendo muito Ai, meu pulmão está doendo Papai, papai Eu mereço Eu mereço um Playstation 5 Eu salvei vocês Caramba, papai Ai, parabéns, bebê Tio, tio, Homem-Aranha Ai, meu Deus E agora o que eu vou fazer? Peraí, deixa eu dar um bicudinho aqui Ai, pronto Acorda, seus idiotas Tô acordado Aqui, ó Anotiu também, ó Vamos comprar um Playstation 5 agora Faz muito mal fumar Ai, meu pulmão Não fuma Agora que eu salvo vocês Eu quero ir no shopping Comer um lanche Ir no brinquedinho Brincar muito Isso Eu mereço, né? Isso, agora A voz agora ficou acima sempre Vamos lá Sério? Caramba Sim, tchau, galera E eu não pode fazer coisa errada